olá para você que está nos acompanhando pelas plataformas digitais do tempo no youtube na nossa rádio super temos hoje um papo muito mas é muito especial né eu diria um super papo o que que é super então super papo ao meu lado nessa nossa nova história está daniel seabra tudo bem a gente mas olha prazer né um grande prazer nosso convidado de hoje a gente vai ser uma honra um prazer recebê-lo né mais uma vez a gente que já entrevistou algumas vezes mas agora próximo da copa do mundo de mar vai fazer as honras da casa mas um grande prazer é eu digo o seguinte é a gente pelo tamanho da carreira e tal a gente já passou por vários treinadores né como repórter como assessor de prensa é e o tite é um desses que graças a deus marcou a minha carreira de uma forma muito positiva aprendi muito com ele em tudo né não só taticamente de equipes brilhantes que ele fez e tudo mais mas ele é muito especial como pessoa né a forma humana né a relação de família né o caráter e tudo mais é um prazer te receber treinador tite técnico da seleção brasileira já está com a gente obrigada por aceitar o nosso convite tite olá de mara daniel prazer fora do hora a gente tava aqui conversando um pouquinho dizer da satisfação de poder revê-lo de novo lembrar de alguns momentos juntos e agora tá para falar da seleção brasileira e para poder passar alguns aspectos importantes para vocês prazer tenho certeza você que acha que é só a seleção brasileira na beck né ele ele já nos conhece né de maria tem que lembrar também o bruno bruno baquete que tá ali também na lista de desempenho da cbf né da seleção tá também um prazer uma honra receber você também viu bruno oi de mara oi daniel prazer a prazer é meu tá aqui batendo papo com vocês bruno que faz um trabalho né elogiadíssimo fantástico e primordial hoje é sem dúvida nenhuma para a seleção do tite como eu disse que ele não ia falar só de seleção né não vai mesmo então tem uma uma situação que é marcante antes disso deixa eu mandar um abraço especial para o josias pereira é o nosso repórter o nosso repórter especial ele que fez esse contato para que o tite estivesse hoje com a gente aqui a josias teve um probleminha né disse não tá passando muito bem mas tá ótimo tá gente é um passando é não passando bem pequenininho porque ele tá bem então abração um beijo para ele a gente vai reproduzir algumas das perguntas aqui do josias também eu queria pra gente começar e trazer para o nosso âmbito estadual é a gente se lembra e isso marcou muito a minha carreira eu tenho certeza que marcou a sua também campeonato brasileiro de 2011 eu recebo uma pauta que eu tinha que ir para a hipatinga fazer um jogo atlético e corinthias porque você corria o risco de ser demitido você estava sendo demitido net vão ser sincero aí nós fomos para o jogo e aí foi gente o treinador né se o primeiro tempo atrás matou o cuca falou que atual técnico do atleta falou assim olha eles vão jogar de calção branco que eu quero ver se eles vão voltar verde porque eles precisam dar né tudo deles nesse jogo e tal e o tite foi para esse jogo e aí no segundo tempo ele coloca o shake vira o jogo ganha com autoridade mudou aquilo tudo dali o tite não foi demitido é campeão brasileiro da libertadores e do mundial você vê como são as coisas né uma decisão podia ter mudado a vida de muita gente mudada a história a história disso tudo e foi nesse mesmo jogo que nos vestiários o tite me deu a entrevista dizendo assim olha eu tenho uma dívida com o Atlético a entrevista foi para mim uma outra emissora é um dia eu volto né para poder cumprir isso porque obviamente a queda do Atlético né é e eu volto para que isso na minha carreira é uma coisa que fica ali manchadinho lembrou de tudo isso tite eu entrei de mara viajei no tempo tive acendido momentos senti o cheiro do vestiário o estádio o que estava no primeiro tempo a substituição que foi feita Alessandro que saiu lateral primeiro tempo que o Atlético nos atropelou fez dois a zero e foi muito superior é um segundo tempo onde a entrada do do Emerson e aí foi uma equipe um pouco mais solta um pouco mais criativa ao dois a um a expulsão do 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 zagueiro e do Reva e do Reva na expulsão do Reva a gente faz dois a dois depois vira três a dois no gol do Júlio Edson e aí o segundo tempo foi todo nosso mas dois jogos que se caracterizaram muito de grande qualidade Atlético e e corintas naquele ano o ano também na no outro jogo aqui o Atlético saiu na frente a gente virou dois a um depois de novo é eu digo assim e também foi um dos dos jogos que eu que eu tive na Berlinda dentre os muitos na minha carreira que eu tive assim por um mas ele você tava quase indo mesmo um sopro para cair eu tava por um sopro para cair mas daí a coragem sei lá de alguma forma ela não e recuperou o cheiro também nesse jogo né vale relembrar né é verdade a entrada do do Emerson e como ele foi importante né só as histórias da bola já que já que a Dimara puxou a dívida em relação ao Atlético não a dívida em relação a dívida de gratidão ao Atlético sim porque a formação de um profissional ela se dá não só no momento da das vitórias a então os aprendizados que eu trouxe o número de pessoas que foram que foram leais ao trabalho todo mesmo não tendo sido êxito não tendo êxito nos números eu sei o quanto ele foi importante também para formatar a minha carreira eu coloco dessa dívida de gratidão em relação ao Atlético eu tenho sim independente de qualquer fato de qualquer sucesso né eu na 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 queda na participação da queda do Atlético Oxente por falar no Atlético é você fala sempre sobre essa dívida de gratidão é você esteve no Atlético Atlético e fez um tentou um trabalho acabou que às vezes dava certo às vezes não dava o Atlético acabou rebaixado não com você né com o Lourinho Sandro depois mas você pensa em voltar ao Atlético e mais existe né uma conversa agora a gente já sabe que depois da da Copa você não vai seguir na 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 seleção você pensa em voltar ao Atlético já de uma forma quase que não dizer imediata você falou para ficar um ano parado mas tem algum plano aí alguma conversa alguma coisa para o Atlético Daniel eu sinceramente eu não penso em nada até a Copa até o final da Copa e eu aprendi ao longo da carreira que quando tu estabelece outras outras situações tu desfoca a tua energia ela ela tu não tu não volta e eu quero ficar agora para o trabalho eu quero ficar agora voltado na nossa preparação então acompanhamento dos atletas ter uma maior senso de justiça possível e família porque a família me energiza de novo para ter se né essa essa reta final aí em relação a a seleção brasileira depois eu não sei sinceramente eu não sei o que vai acontecer eu não sei o que pode acontecer o que eu posso te falar é que o Atlético através do Alexandre Calil fez um convite para mim a tempos atrás eu acho que foi quando o Cuca saiu depois do Mundial eu conversei com o Alexandre o Domênico entrou em contato tinha que o presidente queria falar comigo eu conversei conversei com ele mas eu também sei demais eu também sei Daniel que fica uma marca difícil para comigo como torcedor do Atlético há uma pressão fica fica uma pressão muito grande fica um senso assim pô eu caí com ele ele era o técnico então essa essa cobrança natural essa pressão maior do que qualquer um outro profissional possa ter eu também tem essa consciência se eu fosse torcedor eu ia ficar também chateado no meu coração o técnico que caiu comigo também fez parte jogou 17 19 jogos daqueles que eram acho que 42 fez parte então eu também entendo esse grau de dificuldade ele é bastante grande em relação a isso então na verdade você tá querendo dizer o seguinte existe um receio de uma volta e também de uma rejeição da torcida do Atlético é isso sim quer que eu conte uma historinha não eu quero ficar sentado uma casa inteira no último jogo nós ganhamos lá recente nós ganhamos do do Paraguai 4 a 0 eu falei para o Tomás nós nós estávamos no 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 vestiário eu digo deixa eu subir para ver a qualidade do gramado que a única coisa que eu peço é que o gramado esteja bom choveu para caramba aquele dia eu digo pá tomara que o gramado esteja de firme eu digo vamos lá que eu quero dar uma olhada no gramado e nisso que nós estamos saindo nós estamos caminhando ali por dentro para ir para o Mineirão e aí eu tô ouvindo lá fora tá aí eu e o Tomás estava lá Casimiro aí a massa aí Coutinho e eu tô e eu tô e eu tô caminhando eu tô indo eu digo a Maria e então caminhando estamos chegando próximo e tá seguindo a escalação e Neymar e eu já tô quase entrando e Vinícius Júnior e aí chegou e eu entrei e saí para fora e assim o técnico buuuu aí 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 e eu exatamente na hora que eu vou eu poderia me poupar o leite para o lado daí o doutor Felipe Calil começou a vir também e deu uma raça e disse assim Felipe Calil é um jogo de uma outra de um outro momento de uma outra história mas enfim só para para ilustrar um pouquinho só para arrebatar sobre isso você trabalharia no Cruzeiro tranquilamente? Grandes clubes eu tô falando também do Atlético Grandes clubes eles proporcionam e trazem o fascínio no profissional Cruzeiro Atlético Grêmio Internacional Corinthians eles trazem um fascínio para o técnico agora tô olhando de poder trabalhar nesses grandes clubes de ter o orgulho do torcedor de ter a possibilidade de ter sucesso sim sim aqui então vamos lá porque você é bastante sempre foi muito franco com a gente adorava aquelas conversas depois ali do treino ele falava ah você viu ali aquilo ali é assim que a gente aprendeu a tática a história tem uma paixão por aquele time que ele formou no Corinthians eu me lembro eu assistindo um jogo no Independência não lembro agora contra quem e a recomposição defensiva daquele Corinthians daquele Corinthians era assustadora ele ia em bloco voltava em bloco aí eu falei sim isso é isso que ele falava que coisa ele demonstrava e demonstra no trabalho dele sempre isso aí os caras falam assim ele é defensivo ele é retranqueiro retranqueiro gente me poupe enfim mas isso é o comentário da repórter Tite entrando então nessa nossa seleção brasileira eu tenho até aqui aí a gente pode entrar nesses números você assumiu o comando da seleção em 2016 com uma unanimidade enorme em tudo como meio que o salvador da pátria por mais que todo mundo dissesse ou você dissesse você especificamente eu não sou isso eu não vim salvar ninguém eu vim fazer meu trabalho e tudo mais você veio como essa esperança toda nesse momento que a seleção está apesar dos números o questionamento é enorme você está indo para uma copa do mundo que a gente sente que o torcedor não está ligado nessa seleção que o torcedor está questionando talvez agora com essa melhora aí do Neymar os meninos que ele vai liderar não tem como ele é o líder desse seu grupo efetivamente pelo que ele representa o que que mudou? Neymar eu tenho dito assim que eu tenho muito cuidado em pegar recortes da minha carreira ou de um outro profissional e a gente falar ele é assim ou a característica dele justamente por isso porque existem recortes existem fases existem momentos existem construções por que que eu estou falando isso? tu bem observou que quando aconteceu em 2016 a gente assumiu na sexta posição e estava jogando ali uma carreira toda se nós permanecessemos naquela naquela posição não ia para o mundial aí eu ia voltar para trabalhar lá no juvenil de São Brás lá onde eu comecei e aí ela então era muito difícil então a gente retomou o processo fez um trabalho a melhor versão daquela seleção foi quando ela acabou as eliminatórias e para as pessoas lembrarem até a gente trazer para o tempo a observação a análise em cima do tempo que o foi aí machucou o Neymar e ele no processo de recuperação jogou a Copa na possibilidade de jogar a Copa porque tinha até a possibilidade de não jogar machucou o Dani Alves machucou o Renato Augusto dentro da própria competição machucou o Danilo e nós não foi a melhor versão da seleção brasileira a melhor versão daquela fase de dois anos foi no final das eliminatórias e foi no jogo eu acho no Itaquera onde a gente venceu o Paraguai por 3 a 0 e jogou muito a melhor versão agora de Mara Daniel é esse momento da seleção eu não sei como é que está eu não consigo medir em cada região ela tem mas aqui no Rio de Janeiro e nos locais onde a gente tem passado a seleção nesse período de 4 anos ela oscilou ela teve resultado ela não teve num processo criativo melhor esse é o momento da sua criatividade da sua de fazer gols de ter pontas agressivas é o melhor momento dela é a melhor fase dela diz assim esse é o melhor retrato que eu técnico gosto é uma equipe que ela se mantém criativa e ofensiva tem feito aí o média do Bruno me ajuda quase 2,5 por jogo e nesses últimos jogos ela fez 5,6 5,6 resultados com placar de 4,5 essa é a melhor versão da seleção então assim se a gente fizer um recorte mais ou menos do que você está falando a seleção chega no melhor momento para esta copa do que chegou na outra por tudo que ela sofreu com contusões cartões e tudo mais a recuperação do Neymar você já tem um Neymar nessa liderança melhor né vamos dizer assim nesse momento ou seja a reta final está melhor é isso comparativamente se dissesse assim eu queria que a copa do mundo em 2018 fosse quando acabassem as eliminatórias e ela não foi teve um tempo e a gente sofreu com esses aspectos que a gente se referiu anteriormente e desse ciclo é o melhor momento da seleção brasileira o surgimento principalmente dos eu brinco eu tenho dois netos eu digo assim que eles são dois fumacinhas eu consigo ficar com eles uns 15 minutos cada um e depois eu largo para a avó e eu digo assim que os pontas que nós é e depois eu digo assim que os pontas que nós temos é tudo fumacinha é é é é muita velocidade é muita qualidade técnica é muito um contra um me ajuda Bruno fala Bruno um pouquinho desses números maravilhosos esse recorte que o professor está falando ele tem um momento emblemático que após Copa América de 21 após aquela Copa América a gente busca alternativas ofensivas a gente começa a jogar num 2-3-5 num 3-2-5 ali com pontas agudos e ao surgimento desses atletas de Rafinha de Anthony de Vinícius Júnior esses atletas eles entram no nosso processo dão uma característica muito importante pra gente a gente mantém a solidez defensiva e aí a equipe vem crescendo com alternativas táticas e com a inclusão desses atletas e aí nesse final na reta final das eliminatórias a gente fez quatro jogos ganhando de 4 a 0 com uma solidez e jogando bonito que é uma coisa que a gente também busca a gente quer ganhar a gente quer jogar bonito então vejo como esses últimos quatro jogos é algo que empolgou o torcedor e a gente sentiu isso nos estádios sentiu esse calor a torcida empolgada com esses nossos jogos só pra gente ter uma referência segundo a equipe a Argentina tem feito grande campanha nós temos 18 gols mais do que a Argentina 18 gols a mais que a Argentina é porque você é defensivo treinador não manda você é defensivo fica na retranca Tite especificamente pra vocês dois a pergunta vamos falar um pouco sobre o Hulk já que nós estamos falando aqui pro público mineiro também o Hulk ano passado são duas perguntas em uma ano passado em 2021 o Hulk fez tudo que fez o Atlético foi campeão mineiro Copa do Brasil brasileiro liderado pelo Hulk jogou muito ele acabou quase que não tendo oportunidades então duas perguntas primeiro por que ele não teve mais oportunidades ano passado e se ele ainda pode sonhar com uma vaga na Copa Daniel eu tenho muito cuidado pra falar pra gente não pegar recortes e fazer conceito em cima de recortes assim como eu estava falando em relação a mim se pegar agora o recorte Hulk é injusto pra com ele e há dois meses atrás e há dois meses atrás e no início do ano onde ele foi campeão enfrentando o Flamengo então a gente tem que pegar um pouquinho do macro enxergar o quebra-cabeça no seu conjunto todo a pintura ela tem que ver o quadro inteiro pra gente pra gente poder avaliar por que eu estou falando isso porque ele é sim um dos 50 em torno dos 50 atletas que a gente tem monitorando pra estar na sua melhor condição ele é sim ele concorre sim com uma série de outros profissionais sim assim como outros sim em termos de convocação no passado ele estava naquele jogo que nós enfrentamos a Argentina e o jogo anterior foi contra contra o Peru ele entrou no jogo ele entrou no jogo contra o Peru e teve inclusive duas uma de assistência e uma chance de gol no jogo no jogo lá então eu não sei quantas vezes a gente às vezes a gente pensa de seleção igual clube cara nós jogamos eu estou na seleção nós estamos na seleção fazendo seis anos são quantos jovens eu estou falando setenta e quatro setenta e quatro setenta e quatro é como um clube joga num ano é verdade ou é pouco demais e setenta e quatro entre amistosos né jogos oficiais a Copa do Mundo Mundial isso tudo né ou seja contando tudo mesmo né tudo e são oficiais são quarenta e sete então tu vês que essas convocações elas nós tivemos por exemplo o ano passado que tu te referias eu acho que nós tivemos duas data fita talvez uma então são quatro quatro jogos num semestre inteiro mas isso tudo para dizer que eu não quero cometer com erro na injustiça depois da convocação sim mas de ter acompanhamento desses atletas que estão jogando em alto nível que ele é de Hulk que ele é do Arana que ele é do Everson então responde sobre o Arana diga o que tu quer me perguntar do Arana o gente quando a gente conhece a pessoa é difícil né olha só o treinador o Arana está nos seus planos sim 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 o Arana tem mantido uma regularidade da performance alta o desempenho dele eu diria um jogador híbrido o que dizer com o Irem ele tem uma característica ele se adapta se tu precisar de um jogador defensivo ele é um bom jogador de um contra um defensivo ele tem a velocidade ele tem a arrancada ele tem um bom bloqueio né se tu precisar de um jogador de armação numa fase ofensiva pra ser ter um ponto aberto e ser ele o articulador ele tem um bom pé o que nós chamamos aí ele vira pé então ele induz ele aciona os jogadores da frente com qualidade se precisar ele no último terço ele vai ter essa condição e eu pego um exemplo no último jogo que o Atlético perdeu pro Goiás o Atlético teve uma série de oportunidades e frequentemente era ele frequentemente era ele do lado esquerdo fazendo um dos cruzamentos que teve e no chão e no alto variando esses cruzamentos às vezes uma bola no funil que é uma bola pra trás inclusive teve um lance que eu acho que o Kardec finalizou eu fiquei na dúvida o Kardec o zagueiro que toca ela dá no pau no travessão na sequência então ele tem mantido um padrão e uma regularidade importante agora ele concorre também com o Alex Telles ele concorre com o Alexandro com o Rana Lodge que são jogadores que no momento eles estão nessa disputa estão na frente não o que está um pouco mais à frente é o Alexandro ele né aqui nos meus olhos olha aqui você tem esse grupo definido a gente já tem uma relação anterior tu sabe que se eu quiser mentir eu opto por omitir digo que eu não quero responder mas não eu não minto eu quero ter credibilidade quando as pessoas olham para mim e dizem assim posso não concordar com o cara mas ele não está me controlando 75% se nós podemos colocar em número de atos eu não sei que há a performance e há uma copa diferente o Bruno pode me colocar ele tem os dados eu não ouvi a sua resposta deu um pique na internet você repete eu repito sim que eu digo pegou a parte da sinceridade se eu não quiser responder eu digo não mas eu quero ter credibilidade eu quero que as pessoas respeitem a minha palavra entende então se eu não quisesse responder que está fechado que não está eu diria não não quero responder mas não quero ir para um canal de comunicação e daqui dois dias ir em um outro canal de comunicação e falar outra coisa eu tenho orgulho eu tenho orgulho da minha credibilidade ah se você fizer isso é então então tu sabes que eu claro que 75% desse grupo ele já está encaminhado ele já tem mas é uma copa diferente é uma copa diferente que a gente vai ter menos tempo de preparação a gente vai ter um número maior de atletas e é uma copa que a gente tem cinco substituições então tudo isso a gente tem que pensar quando for elaborar a lista onde vão ser essas três vagas a mais vai ser no ataque vai ser exposições e funções mas ela vem até a definição da lista final você vê como é importante ter um auxiliar técnico bom maravilhoso essas três vagas ele complementa a resposta vai ser bom né essas três vagas e ele fica ali com uma carinha ótima ouvindo a gente falar de Minas Gerais história não sei o que ele está ali feliz olhando para a gente vem para Minas depois com o Tite para você a gente foi ver o Atlético Mineiro e o Palmeiras não mas não é desse jeito não menino deixa eu te contar a gente está falando de treinador e você vem auxiliar nele entendeu sempre que a gente treina é muito bem tratado a estrutura é muito boa é bacana posso falar uma coisa que eu troquei indo para Minas o Gaúcho vai ficar bravo com o Minas eu troquei o chimarrão pelo pão de queijo e o café trocou bem maravilhoso esse chimarrão amargo com todo respeito treinador mas é o pão de queijo aquele gostinho Tite já que você está falando nós estamos falando de Minas então vamos puxar para cá eu queria que você falasse um pouco como é que você está vendo o momento do futebol mineiro tanto do Cruzeiro na Série B sobrando na Série B o Atlético patinando e o América até o América também que foi para Libertadores esse ano e está bem aí na tabela eu tenho acompanhado sim te confesso que não com a mesma profundidade acompanhando o Cruzeiro eu não tenho por exemplo hoje condições de opinar o quanto o Massac é importante oi 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 eu não tenho condições hoje de de fazer uma análise mais profunda a respeito do Cruzeiro porque eu não estou acompanhando totalmente é é é é mais alguns jogos importantes por exemplo o Cruzeiro contra o Grêmio alguns outros momentos que a gente a gente acompanhou sim né então eu não eu vou fazer uma uma impressão mais do que uma opinião tá fazendo uma grande assim como o Massac eu não tenho condição de avaliar o quanto o Massac é importante para a evolução do futebol em termos organizacionais eu não tenho sabe uma profundidade maior o que eu posso falar é que ela tá ele tá sobrando quando uma equipe ela coloca dez pontos do seu segundo colocado de diferença é um trabalho muito consistente a gente fala nesse ponto de equilíbrio que uma equipe tem que ter antes a gente brincava ou é defensivo ou é ofensivo mas tu vai ganhar se tu for uma equipe equilibrada né vai ganhar uma equipe que ela tem solidez que ela tem criação e que faça gol e que é o objetivo maior o Cruzeiro tá demonstrando isso né o Cruzeiro ele é uma representatividade disso o que se busca é que tenha uma possibilidade sim de fazer um trabalho com início, meio e fim e nele não só os profissionais de fora mas os profissionais brasileiros também que tenham essa condição para que a gente possa melhorar mas o registro do Cruzeiro da grande campanha ele é inquestionável em relação ao Atlético ele começou bastante bem o ano retomando o processo tanto é que ele foi campeão do é Supercopa que chamava? Supercopa e do Mineiro Supercopa e do Mineiro e do Mineiro por vezes as oscilações elas vão acontecer não tem a profundidade do momento em que teve e agora uma retomada com o Cuca e que vai precisar de tempo independentemente dele conhecer ou não vai facilitar mas é uma retomada normal e natural principalmente do aspecto confiança e eu concordo que com todos os méritos que teve o Goiás na vitória e o teve pela qualidade estratégica que estabeleceu também é verdade que tivesse talvez um momento de confiança maior o Atlético o placar não teria sido aquele não teria sido derrota pelo número pelas oportunidades que teve então esses momentos essas oscilações das equipes a gente tem que ter a compreensão o torcedor às vezes ele fica na paixão mas você tem que entender todos os processos que acontecem que o atleta não é máquina que às vezes uma expectativa grande às vezes um problema de lesão o momento físico o momento técnico ele possa interferir o momento com o próprio técnico ele possa interferir em relação ao América teve algumas algumas trocas a última o retorno do Mancini ele retomou um padrão normal eu vim acompanhando inclusive o Ademir com fumacinha outro fumacinha ele é meu e dizia assim cara eu gosto muito do Ademir jogador de um contra um da velocidade é bom jogador agressivo é muito bom jogador olha Ademir e agora retomando fazendo um bom trabalho com o Mancini mas já tinha feito no início do ano fazendo mais libertadores que é muito difícil ele pegou da fase da minatória da pré-libertadores fazendo mas oscilando porque em enfrentamento eles são muito altos também fez um jogo muito muito ajustado contra o São Paulo muito ajustado muito né o lance do pênalti talvez tenha tenha sido definidor do primeiro jogo né o Tuvia nós estamos falando de São Paulo de uma semifinal num limbo num patamar muito próximo campeonato brasileiro ele está muito achatado de baixo com exceção do Juventude me parece que é o único os demais e os de cima são sete brigando pelo título e a parte de baixo muito condensada muita disputa falei muito né você ficou triste infelizmente né do Juventude é uma constatação não gostaria que eu fosse dessa forma mas pela pontuação que ele está a gente tem que analisar o nível de investimento que o Juventude tem em relação aos outros é difícil e retomar de aproveitamento que tem que fazer é impossível não é mas ele é muito difícil pelo nível da competição é isso olha só a gente vai caminhando para o final eu gostaria de ficar conversando a tarde inteira com o Tite à noite enfim olha quantas histórias o que a gente sabe de tanto faltou muita coisa faltou muita coisa mas você sabe que ele técnico da seleção brasileira ele tem muita coisa para fazer não é Bruno? tem Bruno? tem bastante pode fazer e você sabe muito bem que ele gosta de ver um jogo tem nada Tite vou falar com você agora você fala com a gente você ganha para ver futebol ele vai na Europa eu digo assim que eu não trabalho eu digo assim a minha vida toda não trabalhando porque eu faço aquilo que eu gosto fazendo aquilo que eu gosto é quase uma máxima nos treinadores o futebol é maravilhoso gente o jogo é que é o problema entendeu? não é Tite? é bom quando o time produz bem a gente se achou que legal aí não é tanto então é o seguinte quero que você nos prometa que depois da Copa você irá novamente conversar e de preferência que tenha um café mesmo que o gaúcho vai me mandar embora de lá que tenha um café e um pão de queijo estaremos te esperando aqui aqui neste mesmo lugar com o maior prazer com o maior prazer adorei obrigada Bruno agora eu sei que você também é muito bacana porque ele é maravilhoso ele não ia ter nada contrário do lado dele avô beijo pra vovó e enfim adorei adorei falar com você Tite saudades a gente sabe que o tempo vai levando cada um pro lado mas que sempre as suas conversas as suas histórias com a gente lá no Atlético e enfim no Corinthians e todas as vezes que nós nos encontramos aí pela seleção afora você sempre teve esse carinho com nós mineiros estou falando pela imprensa toda mineira porque sempre foi assim e dizer que estamos aqui vai dar certo Dimara Daniel muito obrigado um abração valeu Tite valeu querido valeu Tite Bruno abraço pra vocês sucesso lá no Catar então foi isso muito bacana o papo com o Tite ótimo sempre muito bom o papo com o Tite é sempre muito bom o Tite não foge de polêmica é um cara franco é um cara direto que fala muito bem sempre muito bacana conversar com o Tite eu gosto muito do estilo tanto do futebol quanto do cara da pessoa do Tite eu acho ele sempre gostei muito de conversar com o Tite prometeu hein presencialmente depois da copa aconteça o que acontecer valeu demais gente você sabe que aqui você fica sabendo de forma diferente porque com a gente é sempre super então se liga aí beijo grande tchau